E um rapper famoso, agora a história do garoto, do homem, desse rapper, que usou arma de brinquedo pra roubar duas mulheres. Ele não imaginava que as vítimas eram fãs deles, aí o cantor havia deixado os palcos depois de se envolver com o mundo das drogas. Fala aí, mas você não é o rapper? Não, 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 não. Vale o que aconteceu. Tinha tudo pra ser uma carreira de sucesso. Barato, reto, de cabeça erguida. Mas um assalto mudou o ritmo desse rapper. Mas vamos lá, vamos lá, não pode desistir, não pode desanimar. Pelas ruas desertas do centro de São Paulo e no meio da madrugada. Seria esse mais um entre tantos crimes que acontecem na maior capital do país. O assaltante não conhecia a vítima, mas a vítima reconheceu o assaltante. Rapper que entrou para o mundo do crime. Fábio Ferreira Xavier, de 36 anos, mais conhecido como Cabeça, fazia parte do grupo Somos Nós a Justiça, SMJ, criado há 20 anos e vencedor de prêmios da música brasileira. Foi preso depois de assaltar duas mulheres na porta dessa lanchonete que funciona há 24 horas. Usou uma arma de brinquedo para roubar o celular. Ah sim, né? Até porque da mesma maneira que ele me assaltou, ele poderia ter assaltado qualquer outra pessoa de bem, né? Os fones de ouvido que usava eram, segundo a polícia, um disfarce. Acabou preso em flagrante por policiais do grupo de operações especiais que passavam pelo local. É a segunda vez que o rapper Cabeça é preso por assalto. Nos últimos tempos ele vivia nas ruas e virou dependente do craque. Chegou a lutar contra o vício e participar de eventos musicais na Cracolândia. Mas a droga foi mais forte do que a vontade de cantar. Tem muita gente que alega que o ladrão, ele não tem oportunidade, é por isso que ele virou ladrão. Esse cidadão teve oportunidade, ele teve oportunidade. E nós ficamos espantados, inclusive a vítima reconheceu ele, falou que era fã dele. Mais magro e com cabelos curtos, só foi reconhecido depois que revelou a trajetória dele no mundo da música. Você lembra de alguma foto sua antiga? Porque eu vi uma foto sua antiga, você está bem diferente, né? Você está bem destruído pela primeira música. Você está bem destruído pela primeira música. Você está na rua, por isso que eu mesmo dizia, vai escrever o dia de agora, porque eu precisava de uma caneta, um caderno e desenrolar o disco inteiro. E nem eu sou um motivo para roubar, não. A vítima, que costumava ouvir as canções do grupo de rap, nunca imaginou ser roubada pelo cantor que tanto admirava. Eu conheci as músicas, né? E através do nome foi onde ela acabou descobrindo que realmente era ele. O rapper, que agora está preso, disse que pretendia voltar aos palcos, cantar sobre as dificuldades da vida, nas letras que escrevia uma folha de papel. Eu sinto muito por você, meu amor. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Estava perto. Estava perto. O cara, quando está no crack, se não tiver ninguém para ajudar ele, meu irmão, ele vai continuar na lama. Esse moleque, na verdade, é um dependente, é um doente, que está ali, viciado no crack, que tira a razão da pessoa. Eu até conto com a rapaziada do hip hop, se puder ajudar aí a galera do rap, o pessoal do detentos do rap, o Maurício. Tem que resgatar um cara desse. Para quê, rapaz? O moleque está com uma arma de brilho. O cara está doidaço com a pedra de crack e está querendo fazer dinheiro rápido. E não adianta trancar o cara numa cadeia e não cuidar da doença dele, que é a dependência química.